Cês pita? Ah, vai. Pode pitar aqui? Vai. Cê de casa aí, cê pita também? Eu vou começar a vender apitos desse aqui. Eu vou dar um de Chodoro. Ganhador de dinheiro. Ganhador de dinheiro. Aliás... Vende até a mãe se tiver código de barra. Sabe o que eu percebi? Ele tá contando a história, né? Quando ele vai contar um negócio que é meio malandragem, ele faz assim, ó. Ele passa a mão na barba, assim. É ou não é, Chodoro? Eu peguei teu jeitinho. Mas então, aí começou. Aí ele juntou, de primeiro, depois de Zeta Pérez, já tava falando de Teodoro Sampaio. Aí ele juntou com o Gentil, que é o Sampaio. O atual. O atual. Mas aí no meio teve... Teve um entrevista. Teve um... Não, não teve briga, não. Aí entrou o Alcino Alves. O Gentil foi dar uma descansada. O Al... Mas o que que acontece? O Alcino... Compositor do João. Ele é compositor dos bãos. Pera, pera. Bom demais. Sabe aquela música? Aí ela chora, chora, chora e nada, me diz. É dele? Acho que o Mãe é Chorona também. Sabe aquela música? Azandorinha a boca. É igual o Sino. Sabe aquela música? Cadeira, amiga. Olha. Só modão. Só modão. E compuseu o... O Vestido de Seda. Ah, sim. Vestido de Seda. Ela foi feita na época da censura. Eles mandavam a letra e tinha que submeter pro sensor. Chegou lá. Era pedaço de pano. Não era vestido de seda. Pô, rapaz. É. Era pedaço de pano. Aí ele mudou umas palavras. A música era meio pornográfica, sabe? Certo. É. Aí ele trocou umas palavras e foi e passou. Eu já entendi. A roupa era muito curta. Teve que aumentar ela pra vestido. É. Exatamente. Se essa música era pornográfica, você imagina as de hoje, né? Como é que tá? Você imagina o morango da música da Sonsa lá. Rapaz, é Luísa Sonsa.